Noite alta em Belo Horizonte. O palco é verde, mas o Mineirão explode em azul e branco. 64 mil torcedores, personagens de um grande espetáculo. Uma final de jogo aberto. Defesa, meio campo, ataque e principalmente arquibancada. O Palmeiras começa com disposição para mudar a cor da festa. Tarefa difícil. O Cruzeiro e a torcida, Marcelo e Fábio Júnior, fazem a diferença. Primeiro, quase. Quem se acerta é Veloso. Mas na sequência, pela ponta, Marcelo acredita que o lançamento pode ser um sucesso. Fábio Júnior também, dito e feito. 1 a 0 e muita festa. A pressão continua, mas o primeiro tempo termina. Na volta para a batalha, o técnico Leverkup tenta explicar como vai ser o segundo tempo. A marcação tem que ser especial. Mas o ataque também, o time tem que estar determinado. Porque a marcação de mais um ou dois gols pode passar ainda mais tranquilidade para o time. O Palmeiras também tem sua opinião. Vamos tocar a bola porque a nossa equipe é a equipe que toca a bola. E como a gente vai tocar a bola, vamos envolver o adversário e procurar o gol. A equipe paulista investe no empate. A defesa cruzeirense sente o drama. O torcedor suspira, se ajeita, se arruma. O goleiro Paulo César faz de tudo. Mas a força de ataque palmeirense esbarra mesmo é no relógio. E o jogo termina. Poderia ter sido melhor. No final do jogo, Cruzeiro e Palmeiras usaram de forma diferente a mesma frase para comentar o resultado. Com certeza dava para a gente sair pelo menos com o empate daqui. Mas não foi possível agora. Tem que ter a confiança lá no Morumbi para conseguir reverter. Podia ter sido melhor, Gotardo? Eu acho que até poderia. Porque nós criamos jogadas para fazer o gol. O Palmeiras teve um volume, principalmente na zona intermediária. Mas não traduziu isso em oportunidades. Construção agora no último minuto. O Cruzeiro criou muito mais oportunidades. E fora de casa, o Cruzeiro vem tendo excelentes atuações.